A cenotecnina surgiu na minha vida por conta da necessidade do ator de ter o material cênico, enfim. Desde que eu sou ator, eu sou cenotécnico há 23, 24 anos aproximadamente. E até hoje eu trabalho com isso e o trabalho do cenotécnico tem que estar sempre em movimento. E isso surgiu por conta da carga que eu recebi, que o meu avô era palhaço e artesão. Então isso já está em mim já faz muito tempo e vai continuar a minha vida inteira, eu acredito que vai ser assim. Meu nome é César, eu sou cenotécnico, ator, artista plástico e locutor. Bom, a técnica que eu vou fazer agora é uma das técnicas que eu costumo trabalhar bastante, que é você readequar o material. Que no caso é o material usado, geralmente descartado, que nem por exemplo uma garrafa PET. Eu gosto de usar muito material descartado assim por dois motivos. Primeiro que você tem ele de graça, você não paga por esse material. E também por conta de você ter uma qualidade de material. O nosso lixo reciclado é um dos melhores que existe no planeta. Então por exemplo, esse tipo de garrafa PET, eu costumo fazer, além de readequar para o uso de um adereço ou mesmo na montagem de um cenário, eu gosto também de ressignificar. Ou seja, eu nunca uso a garrafa PET como garrafa PET. Eu uso o material PET e aí eu transformo em outra coisa. Então agora eu vou fazer um trabalho que pode ser um adereço cênico, pode ser uma textura de parede de cenário, pode ser o que for. Tanto para teatro, para cinema, para qualquer veículo. Então o que acontece? Eu desmonto a garrafa e uso o material PET. Eu vou começar a mexer com isso agora. Primeiro você faz um corte e tira essa parte ondulada aqui para você ter uma facilidade maior para trabalhar. Aí eu já fico com esse túnel aqui e abro até o fundo dele. E também costumo tirar essa ponta aqui, o fundo da garrafa, porque ele é mais sólido. Então para chegar onde eu quero, eu posso usar ele depois. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou começar a ressignificação do objeto. E depois readequar ele. Na verdade eu já estou readequando. Eu vou agora ressignificar. Para você deformar esse plástico, eu costumo usar duas ferramentas. Eu costumo usar o maçarico, que eu tenho um resultado muito mais rápido. Ou então o soprador térmico. Dependendo do lugar onde eu estou trabalhando, de repente eu estou num set de filmagem onde a gente não tem energia para trabalhar, maçarico. Aí se eu tiver energia, aí eu posso usar um soprador térmico. Ou até mesmo uma fogueira. Dependendo do lugar eu faço uma fogueira e lá eu vou transformando o material do jeito que eu quero. Então aqui agora eu vou começar a transformar esse material. Essas pontas agudas aqui, para mim não interessa. Eu quero que ele fique mais orgânico. Então eu já começo a ajudar com a tesoura. Eu tiro essas pontas do plástico. E deixo ele mais arredondado, mais ovalado. Já fica mais orgânico, só de você retirar os retalhos com a tesoura. Então aqui agora, deixa eu pensar, acho que eu vou começar com o soprador térmico para ver o resultado que a gente vai ter aqui. Já começa a deformação. E um detalhe. Aqui ele está bem mole, você pode alterar. Você pode amolecer ele. E rapidamente alterar. Você coloca na forma que você quiser. Se você trabalha nas extremidades, ele começa a criar um côncavo ou um convexo. Está vendo? Você começa a modelar o material. Tem que tomar cuidado, porque fica bem quente. Então a parte que você acabou de passar, toma cuidado para não pôr a mão. Você está trabalhando em uma posição, você quer mudar? Vira a peça e aí ela começa a deformar de uma forma diferente. Ela começa a deformar de outra maneira. Aqui, por exemplo, eu já tenho uma textura que me interessa. Interessa bastante, está vendo? Isso aqui é uma garrafa PET. Pô, me deu vontade de interferir mais. Aí eu já venho para o maçarico. O maçarico, além de ele aquecer, ele pode perfurar também. Aí você começa a criar mais camadas no material. Sempre bom tomar cuidado para não se queimar. De repente é legal você pegar um alicate e pegar uma das pontas para poder trabalhar com mais tranquilidade. Boa! Aqui agora eu consigo trabalhar com mais tranquilidade. Isso aqui era uma garrafa PET, né? Pô, você está criando uma textura aqui. Agora a gente tem mais tonalidades de verde, num verde que era translúcido. Aí o legal, de repente, se te der na teira, você pega um outro material plástico, como esse saco plástico aqui, que você não precisa nem procurar. É só sair na rua que o pessoal joga bastante na rua, o que é errado para caramba, né? Então, você pega um material plástico desse e coloca nessa textura que você está fazendo aqui. Nessa peça de garrafa PET, que já não é mais uma garrafa PET. Aí eu volto a dizer, isso é uma ressignificação do objeto, né? Eu não sei se vocês conseguem ver legal. Mas essa peça aqui agora, ela já se tornou outra coisa com esse outro material plástico que eu usei, né? Aqui eu tenho uma textura que é bem parecida com a textura da sacola. Isso ainda me incomoda. Então, o que acontece? Eu altero mais ainda. Já virou outra coisa. Agora aqui, o que eu costumo fazer bastante é dar uma cor para essa peça. Aqui a gente já tem uma cor. Dependendo do trabalho que você vai, o trabalho que você está fazendo e como você vai usar, essa peça poderia já estar pronta. Mas aqui no caso, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria que ela me desse um aspecto como se fosse o que seria mais próximo de uma pepita de ouro, de uma placa de ouro, de repente. Só que, na verdade, eu não vou querer de ouro, vou querer de cobre. Então, o que eu faço? Eu pego essa peça e pinto. Soltar aqui. Uma coisa que é bem legal a gente falar aqui é que, por exemplo, teve vários momentos em que eu fiz uma pintura dessa, só que eu queria ver o resultado rápido da pintura. Aí eu pegava o soprador térmico, eu pegava o maçarico e metia o maçarico na peça. O que acontece? Se você trabalha com o maçarico logo após pintar com spray uma peça dessa, ela entra em... ela pega fogo. Se você usa o soprador térmico, essa tinta começa a reagir também. Teoricamente, isso é um erro. Mas eu costumo dizer que o erro me traz novas possibilidades. Então, essa é uma parte da técnica que eu desenvolvi também, que eu acho bem interessante, que é você trabalhar com os erros. Fiz isso, poxa, não era para ser isso. Mas você chega num resultado legal, de jogar um calor logo e não esperar secar naturalmente, você já pode transformar isso numa técnica. Então, eu vou pintar mais um pouco e vou secar com o calor. Aqui, no caso, eu vou usar o soprador térmico. aqui a peça já está praticamente seca. E aí, no caso, eu vou usar o soprador térmico. E aí, no caso, eu vou usar o soprador térmico. Cheguei nessa textura, né? Só que alguma coisa ainda me incomoda. Eu olho para essa peça e falo, poxa, está faltando alguma coisa aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pegar essa peça, eu posso trabalhar com uma cor contrastante, eu posso trabalhar com uma cor que dá um tom sobre tom. Aqui, no caso, eu vou fazer alguma coisa para poder contrastar, deixar essa peça um pouco mais dramática. Vamos dizer assim. Aí, eu venho com essa tinta. Como eu estava falando ainda há pouco, essa tinta aqui, eu aconselho muito quem trabalha com esse tipo de trabalho, sendo tecninha, essas coisas, eu aconselho bastante garimpar. E essa tinta aqui foi um garimpo que eu fiz, num ferro velho, que eu achei latões e mais latões de 100 litros de tinta. paguei super barato e tenho tinta para trabalhar por um bom tempo. Essa daqui é uma tinta de máquina de xerox, que ela venceu e é um vermelho muito legal para trabalhar. Eu adoro esse vermelho. Vem com o soprador de novo. A peça começa a ficar mais dramática. Para ficar mais dramática ainda, eu vou aplicar um pouco de caramelo. Isso aqui você pode pegar caro, aquele mel da caro, e misturar com corante de alimento. Aí você tem essa textura aqui como se fosse sangue mesmo. Aí eu aplico um pouco nessa peça. Vejo como ela assenta aqui, dou uma brincadeira, está vendo aqui? Parece sangue mesmo. Aí você vê aqui, está super cobre com esse sangue. Aí de repente você coloca ela contra a luz, ela vira outra coisa. Isso é bem legal. Você vai descobrindo como que você quer usar o objeto. Aqui no caso, esse sangue está interessante, mas eu quero deixar esse sangue seco. Além de secar o sangue, eu vou criar uma nova textura. Porque o caro, que é um caramelo, com o calor, ele estufa. se entrega a is Pathével, em 46, já está me colocando com o pacto, 인 clothete, o garoto, ele está me colocando as left 可以, que é um caráro, e o carro da MAN, que é 90, Oра, então, que é um caráro é justo. Então, eu vou bu �, de lado para mim. nesse resultado justamente da maneira como eu estava dizendo agora há pouco, né? Com erro. Conforme você vai errando você vai descobrindo novas receitas. Então essa receita do caramelo aqui, uma vez eu tentei fazer uma pintura com caramelo e não secava de jeito nenhum. Eu fui secar, na hora que secou veio essa textura pra mim. Então isso aqui virou pra mim agora uma receita, né? Que dá pra aplicar em várias coisas. Dá pra aplicar em envelhecimento, dá pra aplicar em uma área de crime que tiraram o corpo e ficou aquela mancha de sangue. Dá pra ir pra vários lugares com esse tipo de técnica. E, bom, aqui agora a gente tem uma textura diferente agora, né? A gente tem uma textura mais dramática, como eu disse. Quero fazer com um pouco de alguma outra cor? Aí eu começo a brincar com as tintas, né? Pode ser uma tinta spray. Eu aconselho sempre comprar tinta spray de baixa pressão que é a tinta que é mais usada pelos grafiteiros que é mais fácil de você dominar o jato de spray. Então a tinta de baixa pressão pra trabalho é muito legal também porque você pode trabalhar em lugares fechados e não impregna com o cheiro da tinta. Então, tinta de baixa pressão. Tinta de baixa pressão. deixa eu ver mais alguma cor aqui pra ficar talvez um pouco mais desse vermelho aqui. vamos lá. Agora que eu tenho uma textura mais vermelha e como essa tinta é a base d'água ela não tinha uma superfície de adesão muito boa porque a tinta ela é a base dissolvente a tinta spray. quando eu apliquei a tinta spray e depois eu apliquei a base d'água a base d'água ela explode e ela meio que desintegra em cima da tinta spray. Agora quando você joga uma base mais orgânica que no caso foi o caramelo aí a gente tem uma outra textura o vermelho fica mais impregnado né e agora vou dar uma secadinha também pra ver onde a gente vai chegar com isso. Bom essa peça aqui pra mim já está interessante e o que que essa peça pode ser? Ela pode ser a pele de um monstro de outro planeta ela pode ser uma joia ela pode ser um pedaço de material não conhecido pode ser o que você bem entender ela pode ser um adereço ela pode ser uma camada de uma parede que está descascando ou então de uma casa que incendiou você vai descobrindo as texturas conforme você vai experimentando e cada vez você se surpreende mais existem centenas de caminhos pra você seguir então agora o que que eu vou fazer eu vou deixar essa peça descansar aqui e vou criar uma outra textura em madeira que é pra gente pegar essa peça e sobrepor nela deixa eu pegar aqui uma madeira aqui a gente vai fazer basicamente a mesma operação só que aqui a interferência de uma tinta sobre a outra é diferente por exemplo eu vou começar com o vermelho que eu gosto bastante só pra constar esse pedaço de madeira ele faz parte de um acervo que eu tenho de restos de madeira de cenografia que eu trabalho conforme eu vou fazendo o cenário eu vou guardando sempre restos de madeira porque essas madeiras são muito boas pra você fazer teste pra um diretor eu quero uma textura tal qual textura que você pode chegar aí você vai e pega essas madeirinhas que poderiam ter sido descartadas e transforma numa madeira teste pra levar pra pessoa ver e aí você leva uma madeira dessa com uma textura seja ela qual for que você quiser apresentar pro diretor ou seja quem for aqui eu trabalhei tô trabalhando agora com essa tinta vermelha que é a base d'água vou dar um calor ela seca muito rápido com o calor com o calor sem o calor ela demora de 3 a 4 dias pra poder curar e ainda ainda fica um pouco úmida com o calor ela cura imediatamente e o legal é que quando você vai aplicando o secador por conta dela ser bem líquida você pode ir direcionando as gotas e quando você faz esse direcionamento das gotas você cria uma textura nova bom tem a tinta vermelha de início agora o que que eu vou fazer pra esse trabalho aqui eu escolhi trabalhar com fubá o fubá eu aplico ele sobre a peça jogo ele de forma irregular por exemplo eu sou ambidestro mas mas a minha mão mais forte é a canhota então eu vou trabalhar com a minha mão direita porque ela dá mais imperfeição na hora que eu aplico porque querendo ou não por mais que você não por mais que você que você tem esse cuidado você sempre cai num movimento repetitivo e esse movimento repetitivo ele cria um desenho que foge do que seria um desenho de uma textura natural então é legal você trabalhar sempre com a mão é um exercício legal você trabalhar sempre com a mão que você não domina e aí você tem uma você tem coisa mais você tem você cria uma imperfeição maior aqui no caso a imperfeição é muito bem vinda e aqui agora eu começo a brincar com as tintas como essa tinta é uma tinta de baixa pressão eu estou aplicando aqui ela não está abrindo um leque gigantesco e eu estou conseguindo isso eu tenho um pouco mais de prática mas é uma coisa que você vai conquistando com o tempo também você respinga mais a tinta está vendo mas você pode chapar também aqui eu dei uma chapada aqui eu comecei com uma aí eu pego um pouco mais de farinha jogo por cima ou seja onde eu joguei tinta eu posso cobrir com farinha e eu venho com uma outra cor por cima agora eu estou com uma cor verde escura a gente começa a criar uma superfície meio embolorada ou então uma parede que foi foi pintada várias vezes de acordo com o que você espera o cobre é muito legal para fazer esse tipo de de textura ele dá uma ele dá um contraste legal e essa técnica você pode é claro você trabalhando com ela no horizontal é muito mais fácil tem vezes que você precisa aplicar uma técnica dessa numa parede poxa mas como é que eu faço para não jogar tinta escorrer de uma vez ou então jogar farinha farinha bater na parede e cair bom para você trabalhar com a tinta você aplica a tinta e se você tiver um soprador térmico você trabalha com ele de baixo para cima ou seja a tinta não vai criar aquele escorrimento você pode abrir um leque com a tinta no caso da farinha você acabou de aplicar a tinta você joga farinha se você não tiver algo que ela consiga aderir ela cai então é legal você borrifar um pouco de água ou de álcool borrifa na parede e aí você joga farinha na vertical na hora que você faz isso você tem o resultado da aderência imediato aí você vem com a sobreposição de cores e vai chegando aqui onde eu estou então o que acontece eu vou deixar aqui agora curar um pouquinho e já já eu já volto com essas camadas aplicadas para a gente ver como é que ficou bom o que aconteceu eu esperei curar a tinta legal fiz algumas sobreposições de cores e depois eu peguei o pincel e fui desbastando você vai desbastando 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 a farinha vai caindo e vai criando a farinha no caso no caso o fubá o fubá vai caindo e vai criando essas e vai revelando essas camadas essa sobreposição de cores vai sendo vai sendo revelada e aí você vê que cria uma textura de uma parede antiga você cria uma textura oxidada você cria uma textura de ensanguentada com sangue seco você cria várias texturas aqui você pode fazer vários vários tipos de trabalho com essa textura e você pode fazer com cores mais fechadas também fazendo com cores mais fechadas por exemplo no ambiente você tem um ambiente mais mais obscuro com cores mais abertas você já tem um ambiente mais floral aqui no caso ele está meio ele está dramático e aí o que acontece agora eu vou fazer uma sobreposição dessa dessa textura na verdade ela vai ser a base e eu vou colocar aquela peça que a gente tinha montado que está aqui eu vou montar ela aqui dependendo do tempo que você tem para trabalhar você pode de repente aplicar uma cola colocar aqui e esperar curar mas se você precisa fazer de repente uma um conserto de uma peça que quebrou dentro de um teatro ou de um adereço ou de um figurino você pode usar você pode usar ferramentas mais rápidas ou agulha e linha aqui no caso agora eu vou usar o grampeador eu criei tanta textura que agora estou tentando descobrir um lugar para grampear aqui mas tem boa aí aqui o que aconteceu eu criei uma textura sobre textura é praticamente um tom sobre tom porque eu usei a mesma técnica para as duas peças e isso pode ser eu posso montar uma parede inteira disso eu posso montar um figurino todo revestido com esse material ou então pode virar uma joia como eu falei no início uma coisa bem importante eu usei o grampeador isso para mim eu consigo enxergar 10 metros de distância desse grampeador então o que eu faço depois que eu fixo no caso se eu tiver que fixar com uma emergência ou com um grampeador ou com uma agulha e linha no teatro por exemplo trabalhando ou nos cinemas o que eu faço depois eu tenho que esconder isso porque se eu tenho esse grampo aqui eu destruo a minha peça se tiver um close de uma câmera no adereço que eu criei essa cabecinha aqui de grampeador vai aparecer e não vai ser legal então o que acontece eu faço uma correção rápida ou com tinta ou com esse caramelado o caramelado ele é mais eficiente porque você joga em cima um pouquinho e vem com o calor deixa eu pegar meu calor aqui o grampo o grampo desapareceu quando você usa uma tinta a base de solvente no caso a tinta spray e usa uma tinta a base d'água uma na sequência da outra sem esperar a cura isso teoricamente é um erro mas é um erro muito bem vindo porque o que acontece ela craquela e aí você tem uma nova textura é o que eu disse você vai aprendendo e criando novas técnicas com o erro bom a peça está pronta o que eu quis fazer aqui hoje na verdade é mostrar para vocês o que a gente pode fazer com nada nada que eu digo é um objeto é um material que você tem perdido descartado muitas vezes descartado de forma incorreta jogam na rua a garrafa pet jogam um saco plástico de feira enfim o que você pode fazer com esse material que é uma matéria-prima maravilhosa a base dele que é um pedaço de madeira de um resto de cenografia que eu usei você criou uma superfície que pode ser uma amostra para um diretor para quem for para um cliente seja qual for ele você pegar esse material que antes era uma garrafa pet além de você readequar ele para para um objeto que você quer criar você ressignifica transforma ele em outra coisa então se eu pego uma garrafa pet e coloco aqui do lado dessa peça eu nunca vou para quem não viu a construção dessa peça pode ter uma dificuldade muito grande para descobrir que esse material era uma garrafa pet isso é a readequação do material e a ressignificação dele e é isso eu queria deixar aqui para vocês essa peça que a gente criou aqui hoje que para mim é uma técnica muito importante não só pelo fato de você trabalhar com de você conseguir trabalhar com quase nada mas também de você conseguir reaproveitar materiais que são descartados de uma forma abundante e de uma forma bem correta é isso bom eu agradeço muito a presença de vocês a atenção foi um prazer estar aqui com o Sesc com vocês e eu gostaria muito de dizer para vocês continuarem acompanhando os outros episódios que tem do espetáculo em minutos tem muita coisa bacana aí pela frente e façam isso não percam muito obrigado tchau tchau